Boa noite a todos, é sempre uma alegria retornarmos a nossa casa querida, encontrar corações, amigos e falar de um tema que diz respeito a todos nós, honrar pai e mãe, esse é o capítulo, faz parte do mandamento de Deus, quarto mandamento, que é o único mandamento que vem com uma promessa, os outros não tem promessa, esse diz honrar vosso pai e vossa mãe a fim de viver de muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará, a nossa terra prometida, regenerada. Então, inicialmente, vamos aqui lembrar da lei de sociedade, para iniciarmos esse capítulo aqui, para organizarmos os nossos pensamentos, para entendermos como é que nós vamos chegar a essa concepção de família. Bem, nós vamos lembrar que no início da civilização, nós éramos indivíduos separados, apartados, estranhos uns aos outros, podemos dizer assim. E percebemos, diante das dificuldades que se apresentava a vida, que precisávamos de um dos outros, para que assim melhor pudéssemos sobreviver. E nesse processo, nós fomos nos agrupando, começamos ali separados, aí fomos nos juntando uns aos outros, para atingir determinados objetivos, começamos a nos unir, em termos de alimentação melhor, construção de moradia, das mais primitivas. Então, o ser humano, de uma certa maneira, ele percebe que o nido, ele é mais forte, ele tem mais soluções, e esse é o processo que nós vamos nos agrupando inicialmente. Nós vamos reparar que o início ocorre por uma necessidade, só necessidade. necessidade de atender instintos, tanto o instinto de conservação, instinto de sobrevivência, da perpetuação da espécie, por isso que a gente se une, por isso que a gente passa a se juntar. A gente chama de sociabilidade essa capacidade natural de vivermos em sociedade. Isso é muito importante, porque nesse momento que a gente, de um processo de instinto forçado, em alguns momentos, para sobreviver mesmo, a gente se adaptou de uma forma natural e começamos naturalmente a dividir os mesmos passos, compartilhar as mesmas experiências. E o que aconteceu nesse momento que a gente estava ali dividindo as mesmas experiências? A gente começou, um com os outros, criar conexões, criar vínculos. Que vínculos são esses? Uns são vínculos de simpatia e algumas vezes foram vínculos mesmo de antipatia. Foi nesse processo de sobrevivência que a gente começou a se vincular. Então, esses vínculos que desenvolvemos uns pelos outros vão dar origem aos nossos laços. E a gente vai entender o que nós vamos chamar de laços, hoje, laços de família. Por quê? Porque na medida que nós nos associávamos uns aos outros, nós íamos buscando pessoas para compor a nossa equipe. Quem que a gente quer para a nossa equipe? Aqueles que agregam. Então, eu vou querer aquele camarada que sabe lá caçar melhor, o que sabe pescar, o que sabe construir. Fui começando a fazer parte do meu grupo. Comecei a me associar a eles. E naquele grupo, a gente preferia que eles morassem perto da gente, a gente preferia que ele casasse com a nossa filha, com o nosso filho. A gente ali foi escolhendo esses elementos integrantes dessas primeiras famílias. E é interessante que, na realidade, a família objetiva trazer para nós a possibilidade mesmo de progredir. Porque a gente se junta, vencendo o obstáculo, vencendo os desafios. Por isso, nós nos unimos. E a gente fala, né? Nós juntos somos mais fortes. A gente cada vez vai repetindo e vai vendo a veracidade dessa situação. Juntos somos mais fortes. Então, a família é a primeira instituição responsável pela socialização dos indivíduos. É ela que vai preparar o indivíduo para a vida em sociedade. Então, ela foi criada a partir dessa união de interesses e formou-se os laços de família. E ela passa a, novamente, criar esse indivíduo, como se fossem ali uns capacitores para essa vida social. Então, é a primeira sociedade que nós participamos é a nossa família. É a célula primeira. Interessante. Que Deus cria, a gente pode dizer, a instituição família. Porque é uma lei da natureza. Nós somos seres gregários por natureza e vivemos em família para, cada vez mais, vencermos as nossas dificuldades. Principalmente a dificuldade chamada egoísmo. Porque, quando nos associamos, nós pretendemos organizar uma família. Uma das primeiras, nossas primeiras dificuldades que vamos ter que começar a restringir é o nosso egoísmo. Para que aquela reunião familiar funcione minimamente. A gente já não fala isso é meu, a gente já passa a dizer isso é nosso. A gente já valoriza o trabalho porque a gente quer dar uma vida melhor para os nossos filhos. A gente passa a valorizar mais a harmonia, as não discussões. Olha como é que a gente desenvolve situações que sozinhos, talvez, nós não desenvolvêssemos. Então, é a família que nos faz essa instituição família. Porque Deus não criou o meu pai, a minha mãe para a minha realização. Ele criou a família. E eu, nós como criaturas, que fomos selecionando esses elementos ao longo da vida para fazer parte da nossa equipe familiar. Bem, nós vamos lembrar que o objetivo maior desse instituto família, dessa criação divina, é sempre visando a lei de amor. Então, nós caminhamos de um instinto de sobrevivência até para o amor. O sentimento maior que chamamos de amor. Então, nós vamos reparar, o objetivo sempre é atingir a lei de amor. Então, isso a gente, dentro desse nosso raciocínio, a gente tem que colocar sempre como premissa. Então, a gente vai agora, a partir de agora, entender essa família, esse local, esse grupo em que fomos acolhidos. Então, nós começamos, nós vamos relembrar, escolher a composição dessa nossa família pelos momentos de determinadas vidas, naquela afinidade, muitas vezes cheio de amor. Não é assim? Então, o que que predomina naquele momento? O que que eu quero naquela minha família? Eu estou com interesse em alguma, dessa pessoa que vai agregar, que seja uma pessoa que tenha que tipo de poder? Um poder financeiro? Um poder intelectual? Eu valorizo a questão moral? O que que eu estou trazendo? O que que eu estou buscando para compor essa equipe? Então, são essas afinidades. Então, eu vou atrair por afinidade, esse grupo. E nós estamos aqui, nesse primeiro momento, lembrando daquelas famílias que possuem o histórico bem sucedido anteriormente. Funcionaram. Tudo aquilo que um esperava do outro, a expectativa foi atendida. E, então, são aquelas famílias que a gente olha, se reencontram, se buscam numa reencarnação, e a gente fala, nossa, como se parecem. Se parecem não só fisicamente, mas se parecem, acima de tudo, de uma forma moral. Não é que a gente pode falar? São as parecências morais. Elas parecem, né? Aquela família do Arremi, que existia um seriado antigo. Parece que todo mundo ali se conjunga para ter uma entonação, ter um ritmo único, né? Todo mundo. É aquela família maravilhosa. Um gosta de estar junto um com o outro. O outro guarda o pedaço da sobremesa para o outro que vai chegar mais tarde. O outro cuida da roupa do outro. Tem prazer em estar junto. Olha bem. A gente sabe que esse tipo de família ainda não é a regra, tá? Existem, mas não é ainda uma regra. Um dia será. Então, quando existe essa família que tem prazer de viver com o coração, nós colocamos aí que temos, são aquelas famílias criadas pelo laço de afeto, pelo laço de amor. São essas famílias que se buscam na espiritualidade, mesmo que temporariamente se separem, voltam a se buscar, torcem e vibram um pelos outros no seu progresso. Bem, lembramos que o objetivo é sempre desenvolver o amor. Foi fácil uma reencarnação nesse grupo? Quem estiver ali vai falar, fácil, né? Extremamente fácil. Ok. Consegui atingir esse objetivo. Mas, nesse grupamento também que fazemos essas escolhas, ao longo da vida, também descobrimos que algumas dessas escolhas, depois que passamos a comer um quilo de sal com elas, né? Porque um quilo de sal demora para ser consumido, e como ele demora muito para ser consumido, a gente passa a conhecer as outras possibilidades daquela criatura, que a gente, no primeiro momento, é tudo maravilhoso. Mas, no dia a dia, né? Nos dias afeios, as coisas aconteceram, e a gente descobriu que não era o que a gente esperava. Ela nos traiu, aquela criatura, nos roubou, retirou da família, e chegou, né? Às vezes, até as vias de um assassinar, nos assassinar numa determinada vida. Tal discrepância daquilo que imaginamos, por aquilo que se tornou aquela criatura. Então, são essas relações que a pessoa monta, faz aquela escolha, e, passando aquela primeira ilusão, você conhece, que não pode contar, que não tem companheirismo, que não é confiável, uma série de situações. Bem, e descobrimos que, nesse momento, criamos, então, outros laços. E é difícil, né? Mantermos um laço, uma reencarnação com uma criatura dela, se nós não tivermos equilíbrio, tudo vai passar a incomodar. Até a voz da pessoa incomoda, a presença, então, aquilo começa a ressoar. E a gente repara que, nesse momento, foram criados laços de desafeto, laços de desamor, laços de mágoa, ressentimento, laços de ódio. Então, nós já vimos que, nesse caso, se o objetivo é sempre desenvolver o amor, nesse momento, não conseguiu desenvolver o amor. Não conseguiu se perdoar. Não conseguiram se reajustar. Não conseguiram, durante a reencarnação, sanar as dificuldades que foram apresentadas. E a gente se pergunta assim, e o que acontece como consequência quando não conseguimos aparar essas arestas com os nossos desafetos? Nós vamos partir da Terra, de uma reencarnação, levando o que no nosso coração? Levando raiva, levando mágoa, desejo de vingança, animosidade. Olha quanta coisa se carrega. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, essa é a nossa bagagem. O que a gente está levando dos nossos sentimentos em relação ao outro? E chega um momento, né, quando amadurecemos, passamos a refletir lá no plano espiritual, nós começamos a parar para pensar que nós queremos, na realidade, ser felizes. Todos nós queremos ser felizes, mas, para sermos felizes, só tem uma senha principal, que é a caridade. E não há como ter a caridade com o nosso coração pesado, de mágoa, de ressentimento, de rancor. Como é que isso vai ser? Aí tem duas opções. Ou fica paralisado ali naquela situação, sem ir para frente, ou começa a entender que vai precisar lavar esse coração, que vai precisar refazer essa relação. Esses nós que foram dados, a gente vai ter que desfazer os nós dos relacionamentos para transformar em laços de afeto. Olha como é que é diferente a postura, né? Então, esses espíritos que levam esses sentimentos, eles começam a observar aqueles que eles odiaram. Eles fazem um baita de um esforço, né? Então, ele olha para aquela criatura e relembra. Ele relembra. Porque nós sabemos, né? Kardec nos deixa claro no livro dos espíritos, que a morte não nos transforma em espíritos evoluídos. Nós só iremos nos transformar através do estudo, através da prece ou pelos sofrimentos. Sofrimento é a última opção. Então, às vezes, a gente reflete no plano espiritual, o estudo, e fala assim, eu quero ser feliz. Ou eu continuo agarrado a essa criatura ou eu me liberto. porque quando eu estou agarrado a outro no pensamento de animosidade, eu levo ele para tudo que é lugar. Olha, eu tiro férias para o lugar mais lindo que existir. Aquela criatura está ali comigo, na minha cabeça, A gente parece aquele disco arranhado. Fez isso comigo, falou isso comigo, e a gente... A gente leva ela de graça para passear e a gente mesmo nem relaxa. Então, somos nós, que estamos vinculando. E é natural que eu atraio tanto ela no meu pensamento que eu preciso me reencontrar com ela. Não fui eu que não larguei. Porque eu não largo dela, nem encarnada, nem desencarnada, porque eu não perdoo. Como é? Eu tenho que ir com ela. Qual é a única opção que eu tenho? Nascer com ela. Então, eles hesitam, vacilam, passam por conflitos, mas dentro deles se mantém ali a boa resolução, né? Pede-se aos bons espíritos que amparem e que venha alguma ajuda naquela família. Então, são nesses momentos de amadurecimento em que o espírito começa a escolher a sua família, não mais, olha bem, pelo prazer de viver os seus desejos, só aqueles que eu gosto. Não. mas é uma escolha que a gente vai pautar na possibilidade de ser feliz. Nós temos essa possibilidade de ser feliz. E nós sabemos que para todos nós sermos felizes, precisamos desenvolver determinados tipos de sentimentos, que é o amor ou o perdão. Não tem como. então, a gente, o espírito passa anos se preparando muitas vezes para ocupar um corpo naquela família em que ele detestou. É uma preparação, é uma escolha, é uma escolha, como todos tomam o livre-arbítrio. É a escolha, eu quero ser feliz. Então, eu vou escolher, você prefere ser feliz ou continua não perdoando, ou quer continuar? É uma escolha nossa. como é que vai ser quando esse espírito consegue reencarnar nessa família? O que a gente acha que vai ser essa conduta na família dele? Como é que vai ser essa experiência? A gente acha que vai ser fácil? Não, né? Vai ser uma experiência difícil, o contato com algum desses membros vai ser uma prova muito difícil, muito difícil. E tudo vai depender da firmeza, daquele espírito, da resolução que ele fez. Então, ele pode vencer como pode sucumbir. Ele pode conseguir de tão determinado que está transformar aquele desafeto em afeto. Olha já como é que ele está tão resoluto, é o espírito determinado. A visão dele é para frente, para o alto, para o futuro. Ele já olha aquilo tipo assim, isso aqui, eu já vivi isso, já me aborreci com essas coisas que não me levaram a lugar nenhum, eu já reencarnei muito só para fazer a minha vontade, os meus caprichos, não me levou a lugar nenhum, continuo infeliz, continuo sofrido. Eu quero parar de sofrer. Então, ele faz essa escolha. E isso a gente vai entender em algumas criaturas, algumas, alguns, é que a gente fala, repulsos instintivos, que a gente vê em algumas famílias, alguns dramas familiares, de crianças mesmo, detestando ali o pai ou a mãe ou o irmão, que a gente não tem como explicar nessa reencarnação, porque não aconteceu nada que pudesse explicar com tanta raiva. Então, é preciso olhar que aquilo ali é uma ponta de um iceberg. história muito mais antiga, sigilo anterior, e que são os verdadeiros dramas familiares que a gente sabe, onde vai dar, né, os infanticídios, parricídios, fratricídios, dentro de casa, chegar a esse ponto, quando sucumbem à prova. Veio para resolver e não conseguiu resolver. Às vezes, a situação piorou. Então, vejamos aqui. A chave de entender essas situações, a gente encontra esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né? A doutrina espírita nos esclarece como nos consola, nos dá esperança e nos esclarece quando nos recorda que nós somos membros de uma família universal. todos nós somos filhos de Deus, criados para evoluir, para progredir, com o objetivo de nos amarmos uns aos outros. O nosso DNA é um DNA de amor. Esse é o nosso DNA. Quando eu não respeito esse DNA, quando eu modifico isso, eu sofro, eu fico doente, porque é do meu DNA amar. por isso que nós sofremos, por isso que adoecemos tanto, que nós somos feitos para amar. Então, nós vamos atingir esse objetivo maior, nós vamos cortando as nossas arestas que dificultam esse sentimento que é o amor. E a misericórdia divina faz o quê? Quando a gente não consegue, nos proporciona uma nova oportunidade de entendimento, de refazimento, que a gente faça, olha, reescreve essa sua história aqui, mas com tintas mais suaves. Reveja essa sua história. Então, a reencarnação é a possibilidade desse reencontro, desse recomeçar, que nós não podemos perder essa oportunidade. Nós estamos tendo essa oportunidade bendita da reencarnação e mais do entendimento do que ela significa como oportunidade, como espíritos imortais. Não podemos perdê-la. Então, mais amadurecidos, combinamos junto com os nossos guias espirituais o retorno aos nossos lares. Lares de antigos credores ou de antigos devedores, desafetos, muitas vezes foram até vítimas da nossa crueldade e que serão, nós vamos ser reconduzidos para esse grupo familiar, para reescrever essa história com o objetivo sempre de amenizar aquela animosidade pela convivência, pelo laço de sangue que inicia, mas sempre dando lugar ao entendimento. Então, nós vamos encontrar naquela família o que a gente chama, os nossos credores são os verdadeiros aplainadores de ego, porque o nosso ego é gigantesco, aí vem aquele aplainador de ego, já viram como é que é um aplainador? Aí ele vai cortando as nossas rebarbas, assim, as nossas arestas, e vai deixando a gente polido, é aquela criatura que a gente chega e ela já fala, vou te falar já uma verdade na família, aí ela já dá a primeira, aí você faz mais alguma coisa, ainda não está bom, pá, e aí ela vai, a gente vai naquele foguinho ali, vai ficando lisinho, e não responda, pá, aí a gente vai sendo aplainado, esse ego, vai ficando doce, né? Então, nós precisamos rever essas situações, para que isso não se prolongue por inúmeras reencarnações, a gente quer resolver essa situação, e aí lá no plano espiritual, o que a gente fala? Ah, vai ser fácil, já me entendi com essa família, eu já olhei, já aceitei a dificuldade, mas, ó, já perdoei, está tudo, está tudo tranquilo aqui, está limpinho o meu coração, eu vou voltar, vai ser facinho, não é? A gente, às vezes, é meio, a gente meio que se acha, e aí a gente se pergunta, né, será? Será? E aí nós trouxemos aqui, para lembrar, do livro, um pequeno trecho, do livro Missionário da Luz, de André Luiz, chama Reencarnação, na realidade, é a reencarnação de Sejismundo, que nos conta o seguinte, né, que em uma encarnação precedente do casal, é um casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, esse espírito Sejismundo assassinou Adelino e a Raquel, no final das histórias, foi parar no prostíbulo. Lógico, que eles odiaram esse Sejismundo, desencarnaram cada um por sua vez, sob uma intensa vibração de ódio. Entretanto, depois, no plano espiritual, o casal prometeu receber Sejismundo como filho deles. olha o perdão. No plano espiritual, eles aceitaram. Então, há toda uma programação espiritual que não tem nada por acaso, a equipe entrou e se organizaram. Mas começou a ter esse conflito, Sejismundo chegava ali e ficava com medo. Então, para ajudar a receber esse conflito, que de outra existência, aqui no caso é o instrutor espiritual Alexandre, junto com André Luiz, foram para a casa lá de Adelino e Raquel, os futuros pais que se comprometeram a receber Sejismundo. Então, adormeceram ali o casal, abandonaram os seus corpos, se desdobram, porque só quem dorme é o corpo físico, o espírito continua ali nos seus cuidados, nos seus interesses e reparou-se que o Adelino, que é o marido, estava angustiado, espantadiço. e Adelino identifica a presença do antigo adversário e apavorou ao ver em espírito Sejismundo. E aí, o instrutor Alexandre se aproxima dele, emanando raios de luz para acalmá-lo e ele, contido ali para aqueles raios magnéticos, foi convencido, né, que Sejismundo não estava ali querendo nenhum mal dele, não. ele estava ali buscando o seu perdão, o acolhimento paternal, olha como é que a história mudou. E Sejismundo, no plano espiritual, desenvolveu amigos, ele prosseguiu, ele fez aquilo sim, mas ele se arrependeu. É o tal do remorso, ele quer continuar progredindo, mas a ficha dele diz lá o que ele fez com aquele casal. Então ele precisou pedir perdão. e o casal nobre ia aceitá-lo como filho. Tão comovido com essas explicações do instrutor, o Adelino aceitou o pedido de perdão de Sejismundo, dissipando naquele momento as pesadas nuvens de ódio que ainda enodava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Então Adelino era já um espírito com uma determinada conquista, né. Então foi ali feito todo um trabalho com aquela equipe espiritual para o serviço da reencarnação e com companhia de espíritos construtores que iam cooperar até na formação fetal do próximo reencarnante. Então, muitas vezes você promete, mas na hora da presença daquele espírito, o que quando você olha a memória ela é atemporal, ela não tem tempo não, ela volta, ela volta lembrando o que o outro fez e aí sente-se no corpo tudo aquilo que aquela memória faz. Uma memória gostosa eu me sinto leve, uma memória tensa me leve com todos os meus níveis de cortisol, é natural. Então, nesse momento a gente repara o quanto é difícil mesmo e aí pelo raciocínio, pelo entendimento ele acata. Então, é uma família. Então, nós vamos ver uma situação como essa. Vamos ver um outro tipo de laço também. São aqueles espíritos que são completamente estranhos ao grupo familiar, né? Por que que é chegado a alguns espíritos estranhos àquela família? Será que nós não temos um vínculo de afeição ou de desafeto? Como é que pode isso? Nós vamos lembrar que conforme nós vamos amadurecendo, nós passamos a entender que a gente não trabalha apenas para o nosso progresso. A gente, né, compreende que amar a Deus é amar a obra do Pai como um todo. E aí a gente aquela questão de viver na lei do amor mas só dentro de um determinado círculo de uma panelinha não funciona mais. A gente entende que a gente faz parte de uma família maior e a gente tem que abrir essa panela para outros participarem. Então, não é muitas vezes só a escolha para satisfazer os nossos desejos, né? Mas para desenvolver determinados sentimentos e tarefas. A gente pode parar para pensar que tarefas seriam essas, né? Experiências que nos possibilitem progredir. Não é assim? Eu preciso de experiências que me deem essa possibilidade. E naquele momento onde que tem aquela possibilidade? Às vezes numa determinada família que vai vivenciar uma situação. Eu, o espírito vai passar por determinadas provas e aquela família tem justamente aquela situação que eu preciso. então lá na casa da Dona Maria que é uma mestra de paciência e de humildade vão reencarnar espíritos que vão passar pela pobreza, vão aprender a vencer o egoísmo, vão desenvolver fraternidade. Eu preciso desse curso e eu vou nascer lá na casa da Dona Maria. Eu preciso vivenciar com aqueles outros situação de dificuldade. Muitas vezes um desses espíritos vem para alavancar aquela família, levar progresso porque são espíritos mais elevados e outros para trazer problema para aquela família aprender a resistir. São grupos que foram colocados e é interessante que são relações que nós vamos precisar dar muita atenção porque não é muito fácil nos afinizar com ela. Tem momentos que os espíritos estão ali e a gente fala será que eu fui levada para a família dele ou ele que veio para mim? Quais são quantos componentes mais afins que eu tenho ou que eu deixo de ter? Será que é tão fácil? Às vezes as pessoas falam eu vou desencarnar do outro lado está a minha família porque aqui eu não encontrei. Olha, cuidado do outro lado. Se você não conseguiu fazer aqui talvez não tenha do outro lado. Se a gente não consegue dar conta entre quatro paredes com três pessoas hoje em dia que é menor às vezes a gente tem um pouco de uma expectativa exagerada do que vai encontrar no plano espiritual. Será que eu cativei alguém para ser minha mãe para ser meu irmão querido para ser meu pai? Será que eu tenho essa conquista? Será que eu consegui com esse jeitinho que a gente cada um de nós temos? Às vezes a gente não conseguiu e a gente está aqui tentando. Então nesses momentos são criados que tipos de laço? O da natureza das provas. Veja bem não é nem pelos laços do afeto nem pelo desafeto são pelas provas. Preciso passar por aquela prova. Aquela família tem aquilo que eu preciso. Necessidade financeira determinado tipo de doença eu vou viver ali. O objetivo é sempre desenvolver amor. Isso que a gente não pode esquecer. O laço de família existe para exercitar em nós esse sentimento maior que é o sentimento de amor. E aí a gente começa a pensar dessas provas que a gente vai vivendo nessas casas durante essas vidas qual é uma das provas mais difíceis? Então na mensagem que vocês receberam hoje do Espírito Santo Agostinho ele nos diz que de todas as provas a mais penosas são as que afetam o coração. Então são muitas vezes a gente passa por dificuldades na área de trabalho na área financeira na área da saúde mas a prova que afeta o coração é de um amargor sem par. Então Santo Agostinho nos traz inúmeros pontos de reflexão e nós trouxemos alguns para pensarmos juntos. Ele nos diz assim oh espíritas compreendei agora o grande papel da humanidade compreendei que quando gerais um corpo a alma que nele encarna vem do espaço para progredir tomai conhecimento dos vossos deveres e usai todo o vosso amor aí ele vai falar na tarefa de aproximar essa alma de Deus essa é a tarefa principal essa é a missão que vos foi confiada é aproximar aquela alma de Deus pela qual se essa missão for confiada e pela qual recebereis a recompensa se ela for cumprida fielmente lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará que fizeste da criança que foi entregue aos teus cuidados se imaginar uma pergunta dessa que fizeste dessa criança então isso é isso é a parte que diz respeito aos pais o responsável pelo menor né então nossa responsabilidade desde o momento em que eles se anunciam na nossa vida qual é a meta direcionar aquela alma para Deus com todo o meu esforço essa é a minha parte se ele vai ou não vai isso já não é da minha parte nós temos que saber o que que é nosso e o que que não é nosso depois Santo Agostinho nos diz assim não repudieis o filho que no berço repele sua mãe nem aquele que vos paga com ingratidão não foi o acaso que o fez assim e o que enviou para vós uma imperfeita intuição do passado se revela e dela podeis imaginar que um ou outro já odiou muito ou foi bem ofendido que um ou outro veio para perdoar ou para espiar mãe abraçai o filho que vos causa desgosto e dizei a vós mesmo onde nós foi culpado repare bem então nós estamos aqui tocando na ingratidão dos filhos que é aquela experiência em que você oferece todo o seu amor todo o seu carinho e ele não reconhece ele não além de não retribuir ele é ingrato com aquilo que foi dado olha como é que situação é essa ele não soube valorizar muitos além de não reconhecer ainda maltratam ou abandonam seus pais deixa ele para lá eles não levam um copo d'água não dá um telefonema não tem o que nós chamamos aqui responsabilidade afetiva hoje isso é um conceito muito importante que a sociedade vem debatendo sobre a responsabilidade afetiva que temos uns com os outros então isso é ingratidão e o que fazer diante dessas atitudes de um filho como esse Santo Agostinho já nos fez um chamamento não repudize o filho ou seja não desista do seu filho e Emmanuel nos fala assim não cortes onde possas desatar não corta desata aquilo ali em paz essa é a tua parte então eu não posso desistir daquele filho ingrato porque desistir daquele filho ingrato seria desistir de mim da minha possibilidade de investir naquela relação e nós não desistimos mãe não desista do seu filho se eu não fosse filho daquela criatura o que que teria acontecido né talvez um já tivesse feito uma bobagem com o outro nunca mais falaria mas estamos ali ligados como mães filhos pais irmãos de uma forma afetiva e por isso nós vamos desenvolvendo um pouco mais de tolerância um pouquinho mais de indulgência um pouquinho mais de tolerância com aquilo que chamamos nos outros de imperfeição mas no nosso a gente começa né pegar lá o livrinho compreensão compreensão não é isso que a gente fala o livro coragem né de Chico Emanuel não chama muito a isso um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho mais não desista a gente nunca sabe quando é que aquela prova vai terminar não desista e vamos trabalhando dentro de nós aquele sentimento confuso que de um baita de um amor daqui a pouco uma relação de inimizade de frieza total de agressividade muitas vezes de filhos com os pais agressões verbais e aí a gente pensa assim essa parte também é minha quando a gente recebe do outro a ingratidão a agressão essa parte também é minha sabe por que? a gente raciocina assim o que eu faço com o sentimento que o outro me dá é problema meu o outro me dá um embrulho eu aceito ou não aceito vocês concordam? não é assim que a gente começa a pensar é um problema o que eu faço com o que o outro me falou é problema meu como é que eu transformo aquilo ali aquilo que ele está fazendo como é que eu recebo e decodifico isso dentro de mim? e aí a gente vai ver o que eu faço com o sentimento que o outro me entrega a doutrina espírita nos fala prece muita prece a gente realmente implora a Deus força e coragem para prosseguir porque são dores cruciais e aí nós vamos passar a compreender que precisamos trabalhar aquelas emoções dentro da gente no intuito de não guardar mágoa eu tenho que me desembarassar desse sentimento de ódio e desamor eu não vou ficar amarrada nisso porque se o filho ou a filha não entendeu o que as leis morais que a gente ensina encaminhando ele para Deus desde pequeno eu entendi se ele não valoriza as lições de Jesus eu valorizo se ele ainda quer vivenciar experiências de dor eu não quero mais então eu sei que eu tenho que me desembarassar daquilo ali então é quando a gente começa a olhar aquilo não mais de uma forma dentro da situação dentro do olho do furacão a gente tem que sair a gente tem que ter um pouco de isenção ver aquele rio passando e não se afogar junto com ele não te olha e tem que ter um pouco mais de frieza tem amor sim mas tem uma questão de prioridade a minha prioridade minha ligação é com Deus acima de tudo se eu não estiver bem como é que eu vou ajudar meu filho vamos ser dois perturbados então eu preciso entender que eu preciso crescer independentemente do outro seja o outro quem for e assim eu me desvinculo daquele espírito da obrigação de reencarnar junto com ele se eu não quiser tomar vinculada são outros vínculos que eu posso ter de ajuda não de vinculação anterior porque eu perdoei quando a gente perdoa a gente liberta a gente não liberta o outro não a gente se liberta tudo muda porque se eu não conseguir fazer isso o que que vai acontecer primeiro a gente vai adoecer vai somatizar vai criar uma série de mazela a gente vai se tornar uma pessoa amarga não é? que vive remoendo aquelas feridinhas começa a cicatrizar o machucado a gente vai lá queque arranca a casquinha cicatriza a gente vai lá e lembra aquilo de novo queque arranca a casquinha aquilo vira uma marca por isso que a gente é cheio de marca porque a gente não deixa o negócio cicatrizar a gente está sendo remoendo o passado e não abre a oportunidade do presente chegar com um novo sol com um novo dia com um novo brilho a gente está lá atrás naquele deserto deserto é para passar não é para morar nele então a gente começa esquecer que a gente está precisando reescrever a nossa vida e as vezes a gente olha para aquele arbustinho que a gente plantou sementinha pequenininho né? a gente no início a estaca a gente se coloca ali do lado daquela plantinha para que ela não caia para um lado e para o outro a gente a estaca aí eles vão crescendo vão crescendo vão crescendo um dia o objetivo de toda mãe todo pai é ser dispensável não precisa mais de estaca a árvore já cresceu quando a gente não é mais necessário na vida do outro é porque a gente deu conta da vida dele a gente ajudou ele não precisa mais ele é independente mas quando as vezes a gente vai colher aquele primeiro fruto nossa que a gente pega aquele fruto daquela sementinha bonitinha que a gente até deu beijinho antes de enterrar nasce um frutinho duro amargoso que chega a machucar a boca aí a gente olha para aquele arbustinho e pensa assim vou te cortar eu vou te cortar mas não posso cortar o arbustinho não posso eu não posso desistir dele é só a primeira frutada deixa eu botar um pouquinho mais de adubo ou de repente vai levar umas podadas da vida aí fora do bom jardineiro vai podar aqueles galhos que estão nascendo e estão dando problema na fruta e vai nascer um frutinho bom é uma questão de esperar a gente é só aqueles primeiros frutos né a gente compreende que existe o nosso tempo de entendimento existe o tempo de entendimento do outro mas acima de tudo tem o tempo de Deus para a resolução de certos conflitos porque Deus tem soluções que nós desconhecemos e vindo as formas né que a gente fala assim meu Deus nunca imaginei uma solução como essa nesse problema familiar que a gente às vezes vive com o filho né a gente lembra ali sempre daquela parábola do filho pródigo quem nunca né uma mãe que quando passa por um problema desse não lê não relê não lê de novo a parábola do filho pródigo e fala assim senhor eu também vou receber esse filho de volta senhor eu sei que o filho é teu antes de ser meu mas eu me apeguei tanto a ele eu me apeguei tanto eu vou esperar que vai chegar o momento de voltar da gente se reconciliar então e algumas pessoas perguntam mas quem que começou isso quem é que está errado quem que estava certo no passado a gente tem que se abraçar porque não importa mais porque toda essa antipatia aparente né ela vai ter que se transformar em laços de simpatia não importa e a gente vê que mesmo quando os pais fizeram tudo pro adiantamento moral dos seus filhos que nem Santo Agostinho fala e mesmo assim não alcançaram êxitos eles não tem do que se lamentar podem ficar com as suas consciências tranquilas Deus lhe reserva uma grande uma imensa consolação pela certeza de que se trata apenas de um atraso e que em outra existência lhe será permitido acabar a obra começada nesta e que o dia o que ele filho ingrato os recompensará ou seja a escola da vida se renovando nos dando outra oportunidade quantas vezes esse filho que não soube reconhecer o esforço dos pais durante a vida a convivência com eles vai amargar e vai descobrir depois do desencarno deles os pais desencarnam e vem aquela sensação ah que falta faz aquele velhinho aquela velhinha na minha vida reclamando e me ensinando as coisas que falta não é? que remorso que dor ou então quando ele desencarnar e tiver mais maturidade para refletir ele vai reparar o quanto ele não soube aproveitar e é isso que vai impulsionar a alavanca espiritual dele é isso não foi desistir não desistiu é isso que vai continuar fazendo esse não mas eu vou ser melhor da próxima vez a gente vai se reencontrar e vai ser melhor então os pais estão sempre ensinando exemplificando o que que é amor durante a vida não está funcionando continua amando no plano espiritual vai mostrar para o filho como é que desencarna mesmo com um filho ingrato dizendo para ele eu te perdoo eu te amo tanto que eu entendo que você está adoecido que para fazer isso você tem que ter uma alma doente eu te perdoo vai ensinar mesmo no plano espiritual o que que é amor verdadeiro que umas mães renunciam ao seu progresso espiritual para buscar filhos em determinadas locais de formas espirituais que não é isso se o maior amor que existe que se dá ali em sacrifício total renuncia de si mesmo por um filho olha como é que está ensinando todos os momentos o pai e a mãe estão ensinando eu vou te ensinar como é que se faz vou te ensinar a sofrer a passar por essa sensação sensação aqui mas com fé com resignação e sem transformar isso aqui numa dor maior é o teu momento espiritual eu vou continuar passando essas questões então esse é o equilíbrio que a doutrina espírita oferece para todos nós esse esclarecimento de porque estamos juntos qual o objetivo maior mas acima de tudo a consolação que nós vamos prosseguir que nós vamos nos reencontrar que possamos realmente caminharmos para um mundo melhor como diz o quarto mandamento que quando nos amarmos e honrarmos pai e mãe nós teremos essa terra prometida que Deus assim envolva todas as nossas famílias renove os nossos sentimentos de mães de filhos um relacionamento saudável amoroso e carinhoso porque afeto todo mundo precisa de muito afeto de muito amor graças a Deus muita paz meus irmãos mantenhamos o silêncio para darmos o apoio necessário e a sustentação ao médium que fará agora a mensagem do plano espiritual no dia de hoje em todas as reuniões aqui realizadas compareceram corações que vos amam amigos protetores benfeitores assim podemos nos expressar como também aqueles que em tempos passados vivenciando experiências junto a todos os que aqui se encontram procuraram através da vivência do exercício pleno das lições de Jesus superar as incompreensões as desavenças para que instalando em seus corações um sentimento de amor fraternal pudesse ajudar a todos os que se encontram encarnados a também vencerem as suas dificuldades superar obstáculos e trabalhar intimamente na eliminação das imperfeições sem dúvida o estudo esclareceu e nos leva a todos nós a louvar Deus a louvar esses corações de espíritos superiores que nos unem a todos uns aos outros e através da reencarnação aprimorarmos e trabalharmos em nossas almas o sentimento do amor o amor sem limites o amor que de fato já nos faça nos ver uns aos outros como filhos de Deus e irmãos que mais uma vez todos levem esses estudos para suas reflexões e meditações mas também levem esta paz que Jesus nos oferece abundantemente graças a Deus irmão Samuel Música Música Legenda Adriana Zanotto